E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo? E hoje a gente vai fazer mais um videozinho aqui pra vocês, tá? Mas antes eu queria lembrar vocês de se inscrever no meu canal, tá certo? É vídeo novo todo dia nesse mês. Até eu viajar. Olha que bacana! Se inscreva aí, e outra coisa, como eu falei pra vocês, quinta-feira eu vou fazer uma live do Game Awards, tá certo? Aquele evento de games, gigantes e que... E falar em games, tem tudo a ver, né? Eu, galera, sou dos games. Eu comecei aqui no YouTube dos games. É, o meu canal principal é de games. Eu adoro games, eu faço live todo dia e tal. Adoro! Aqui nesse canal também, quem é raiz aqui do canal lembra que eu fazia videogame aqui. Só que o YouTube resolveu cortar meus videogame daqui, tipo, eu postava vídeo videogame, ele... Uma vez os vídeos dava, tipo, de 200 mil visualizações a um milhão, começou a dar 60 mil, 30 mil. Eu falei, bicho, é melhor eu deixar games pro canal de games e fazer zoeira aqui. Então é exatamente isso que eu fiz. E aí, a gente tem aqui uma, né? Uma novidade, um retorno, uma coisa. Que é novamente, claro. E obrigado aí, ó. Hashtag DavaJonas. Eu peguei várias coisas hoje lá. Por favor, mande no Twitter, hashtag DavaJonas com vídeos e assuntos pra eu fazer aqui pro canal. E essa veio da hashtag DavaJonas, que é mais um... Mais uma música do nosso querido, glorioso MC Marra. Umas músicas sexual. O nome da música é somente... PlayStation. PlayStation! Quando me mandaram isso, falaram assim... Então, Dava, isso aqui não é nem um pouco family friendly. Family friendly. Acertou. Não é. Normalmente também não é. Ele tá aqui, ó. O vídeo saiu quando? Deixa eu ver. O vídeo saiu dia 23 de outubro, faz um tempo. Tá com 50 e poucas mil views. Isso aqui, ó. Esperando o mestre DavaJonas. Eu invoco DavaJonas pra jogar em ele. Pelo poder da pima, eu invoco o moço DavaJonas. Salve Marra, o pique da música. Eu invoco DavaJonas. Family friendly. Ok. Vamos esperar que eu possa publicar esse vídeo aqui. Que não seja tão absurdo. Mas se o vídeo do MC Marra tá aí, eu acho que o meu pode estar também. Vai dar merda isso. Peguei meu headset aqui. Vamos lá. MC Marra Playstation. Sua casa. Tem que ser. PlayStation. Marca pra ele o PlayStation. Você viu como é que começou? Começou muito bem, hein? Começou com o áudio do Yuji. Do PlayStation. Do Bom de Companhia. Quem não se lembra do PlayStation, do Yuji e da... Pris... Pris... Priscila, não é? Sim. Pera aí. Vamos, vamos. Não vamos mudar esse mal não. O Yuji ou o Léo... É Priscila? Eu acho que é Priscila. Pera aí. I-U-D e Priscila. Bom de Companhia. Ó, ó. Lembra. Eu lembrei. Porque o Yuji não tem como esquecer, né? É uma coisa muito marcante, né? Vamos lá. Priscila. Priscila. Ele falou hoje, ó. Uma, dois, é, três e já. Ae, liga o PlayStation. Matira as crianças da sala. Que esse PlayStation nós comprou na ZipiWeb. É o PlayStation. Por enquanto é tudo tranquilo. Por enquanto, tudo tranquilo. Sem putaria, tá? Liga o PlayStation. Deixa uma tira as crianças da sala. Porque esse PlayStation a gente comprou na ZipiWeb. Que que isso quer dizer, Marra? Me explica. É o que? É o Marra e o Lucas Beach. Tá. É o nome do... De quem fez a batida, provavelmente. Não sei. Fudeu. Fudeu. Ela gosta do PlayStation porque o controle vibra. Eu entendi a referência. Ela gosta do PlayStation porque o controle vibra. Agora, o que que vai acontecer com esse controle? Hein? Bota na xereca pra lembrar da pica. Ela gosta da... Ih, rapaz. Tem um monte de... Um monte de putaria aqui. Olha só. Vou deixar o Mini Dava dar a declaração sobre isso. Porque eu não posso. Eu não posso. Tô chocado. Tô chocado. Eu pensei que ia rolar algum eufemismo. Tá? Mas não teve. Foi. Ah, claro. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. Pra vocês irem lá e assistir. E dar a sua moral aí pro MC Barra. Então, ela gosta do PlayStation porque o controle vibra. Aí, ela bota... Ela bota na... Na situação pra lembrar da pica. É isso? Isso mesmo. Crianças, escuta o correto. Não deixa a mão escutar isso aqui, ok? Cuidado. Controle vibra, tá? Peraí, peraí. Não entendi. O que? Vai sentando lá com a bunda? Vai sentando lá com a bunda? Hã? Desce e sobe o quadrado. O rabo! Gente, essa é a manha do pau no seu rabo. Foda-se. Tá bom, vamos lá. PlayStation o quê? PlayStation, ó. Intimei ela pro jogo. E foi pau no buceteja. Intimei ela pro jogo. Foi o quê? Intimei ela pro jogo. E foi pau no buceteja. Foi pau no buceteja. Que barbaridade, hein? Olha, você não pode dizer nunca que o funk não é irreverente, né? É verdade. PlayStation o quê? Intimei ela pro jogo. Rotation. De PlayStation 4 e de PlayStation 2. Que? Que isso? Isso dá muito higiênico. Bota o controle na boca e depois... Tá muito errado isso aqui, cara, pelo amor de Deus. De PlayStation 4 e PlayStation 2. Bota o controle na boca, bota no cu depois. Não dessa nem o GTA esperava, cara. Tá chegando na porceta das minas apertando o triângulo, Lucas. Tá chegando no negócio das minas lá apertando o triângulo. Ai, meu Deus. É o games pra adultos, né? Eu adoro o jogo. Adoro. Budeu! Budeu! Oi! Ela gosta do PlayStation porque o controle... E aí, volta do PlayStation que o controle vibra. E aí, volta a música e continua igual. Muito bem. Eu acho que esse daqui foi um dos mais pesados que ele já fez, ok? YouTube, por favor. Eu só estava vendo, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá fudido, meu parceiro. Eu não falo essas coisas. Eu sou 100% family friendly, tá certo? Não tem aqui. É tudo liso, limpo. Tá entendendo? Se inscreve no canal. Até amanhã. Hashtag Grava Jonas. Tchau. Tchau. Tchau.